Música Engrandecendo o sertão do meu Brasil Moldando com ternura tuas paisagens O Criador deu-te imagens velas mil Esculpindo num momento de louvor Onde outrora foi um solo bravo hostil Serra do feiticeiro Lages do cabugi Fauna inigualável Flora temos aqui Serra do feiticeiro Lages do cabugi Fauna inigualável Flora temos aqui Seu povo agradece a fortaleza Que existe em cada natural desse sertão Um povo bravo insistente que não chora Dedicando seu amor a esse chão Tens agora esperança pro futuro Com amor, confiança e união Encorajado pela mão do onipotente Ó povo forte de vigor e tradição Serra do feiticeiro Serra do feiticeiro Lages do cabugi Fauna inigualável Flora temos aqui Serra do feiticeiro Lages do cabugi Fauna inigualável Flora temos aqui Flora51 Flora52 Flora52 Flora51 Flora61 Tchau, tchau.